Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais 16 itens limiteds aqui, beleza? Pessoal, se você quiser ganhar Roblox aí no canal, é muito fácil galera, é só você tá assistindo as lives e vídeo estreia Você vai tá ganhando ponto a cada 5 minutos e você vai poder trocar seus pontos aqui na loja É só clicar aqui, colocar o seu nick do Roblox e tá resgatando, aí eu vou tá mandando os Roblox pra vocês, beleza? Quer entender melhor como que funciona? É só você tá assistindo o vídeo que eu vou tá deixando aí no comentário fixado Assiste o vídeo lá pra você tá entendendo como que funciona, mas assistiu, ganhou, beleza? E galera, são 16 itens, eu vou tá mostrando os itens aqui pra vocês, beleza? E vou tá explicando como que faz pra você tá conseguindo ganhar os itens aí, beleza? Tem essa efedora aqui, tem essa guitarra, tem essa espada aqui ó, muito da hora Tem esse outro aqui, o que que é isso aqui? Uma tauba? Uma capa não, uma capa Tem esse outro aqui, uma arma aí ó, da hora também Uma asa Tem essa outra fedora aqui, preta com roxo Tem esse outro negócio aqui, um cetro né, cetro da lua Esse machadão aqui ó, da hora galera, ó, top hein? Essa coroa de estrela Tem essa outra fedora aqui ó, beleza? Tem esse outro aqui, cajado Tem esse outro aqui ó, machado do dragão Tem esse outro aqui também, cajado de perlas Pensei que era o da lua lá também E tem mais itens lá no mapa, eu vou tá mostrando pra vocês Pra pegar é nesse mapa aqui galera, eu vou entrar aqui e vou tá explicando Tamo aqui no jogo pessoal, aqui é o seguinte Ó, vou tá mostrando os itens aqui ó, tem outros itens aqui ó, que não tinha o link lá, não achei Mas tá aqui ó, cadê uma espada vermelha que eu vi aqui, tava dando moeda Tá por aqui por baixo aqui ó Aqui ó, essa espada aqui ó Então galera, tem vários itens aqui, são 16 itens aí no total Beleza? Que você pode tá pegando e aqui você consegue ver as cópias, tá vendo? Essa talba aqui, que é uma capa 84 Esse aqui tem 17 Esse aqui tem 13 Esse tem 21 Esse aqui tem 38 Esse tem 18 Esse 25 Esse 58 Esse aqui tem 6 Esse tem 24 Esse aqui tem uma cópia Esse tem 17 cópias Esse tem 24 cópias Esse tem 20 Esse tem 6 E esse aqui 14 Como que funciona pra você tá ganhando os itens aqui? Pra quem não sabe Você precisa ganhar as moedas aqui ó Dourada, tá vendo? Cada item tem um valor de moeda dourada Ó lá, tá vendo? 5 moedas douradas 4 moedas 50 moedas Beleza? Ó, 3, 4 Então, é isso Você tem que ganhar as moedas douradas Pra você tá ganhando Como que ganha as moedas douradas, galera? As moedas douradas você vai tá ganhando aqui ó Beleza? Rodando aqui É uma roleta, galera Você vai rodar aqui E você vai ter que tá ganhando moedas douradas Ganhando moedas douradas Vai ficar aqui suas moedas douradas E aí você vai poder tá Comprando os itens aí Com essa moeda dourada, beleza? A cada 1 minuto você ganha um giro aqui Tá vendo? Próxima rodada 1 minuto você ganha um giro E vai rodando aí Pra você tá ganhando as moedas douradas aí Então, galera Galera, eu tava dando moeda aqui ó Aqui eu vou mostrar pra vocês Na roleta, tá vendo? Aqui vocês vê Só aparece moeda prateada Às vezes essa outra aqui azul Ou essa roxa Não aparece a dourada Entendeu? Porque é difícil de cair a dourada E aqui ó Tem uma porcentagem Que fala, tá vendo? Comum Ela aparece ali De 3 a 4 rodadas ali Entendeu? 4 rodadas ali Pode tá aparecendo Aqui em comum 8 rodadas ali Pode cair em comum A rara 12 ali 12 vezes que você girar Você pode pegar uma rara A épica 170 vezes Pra cair uma épica ali Beleza? Pode cair antes A legendária Que a gente precisa Que é a dourada 500 vezes Então, galera É difícil Tem essa outra aqui Mistical aqui Mil Mas essa daqui Eu não sei Beleza? Tem a raridade aqui Então Da moeda, galera Entendeu? Então, por isso Que é difícil, galera Não é fácil Ah, vou rodar ali E vou ganhar o item ali É um pouco difícil Beleza? Pode ver Eu rodei aqui uma vez Só que eu vi ela passando aqui, galera Uma vez só Que eu vi passando a dourada Mas não caiu pra mim Uma vez só Eu rodei umas vezes aqui Tentei pegar Até falei Não aparece Mas é assim Porque é difícil mesmo, galera É pra ser difícil aqui Pra pegar os itens Beleza? Então, você tem que ficar aqui rodando Até a hora de você conseguir As moedas douradas Conseguindo as douradas aqui Aí você vai poder Comprar os itens Três aqui Quando você juntar a quantia Que nem isso aqui Ah, queria pegar essa capa aqui Essa tauba Três moedas Se você ganhar três moedas Só vir aqui Clicar em reivindicar Aqui tá falando, galera Se você clicar aqui Ah, e Tipo demorar Pra reivindicar, né? Porque tem muita gente Ah, vou tirar uma foto aqui E tal Muita gente perde E assim, galera Aí clica aqui Aí demora Você der um vacilo E clicar aqui Sem querer cancelar Você vai perder a sua moeda Tá escrito aqui, ó Aviso Certifique de reivindicar o item Gratuito Ao clicar em reivindicar Cancelando Pronto Perderá os tokens Que são as moedas Então Clicou aqui Desceu a tela Já resgata o seu item Vai fazer com as pessoas Só tirar a foto E acaba perdendo Beleza, pessoal? Então é isso É um vídeo aí Pra mostrar aqui Esses itens aqui Beleza? Tem muito item aqui, ó Muita gente não sabe Muita gente sabe Desses itens Mas muita gente Não sabe aí Então tá aí, galera Quem quiser tentar Ganhar esses itens aí É esse aqui Que eu falei pra vocês Fica rodando aqui Beleza? E se você conseguir Ganhar as moedas douradas Você vai poder Tá comprando aí Os itens aqui, ó Pode ver que É demorado mesmo, galera Uma vez só Que eu vim passando Uma dourada aqui Passou Ganhei? Não Só passou aqui a moeda Uma vez só Então é como eu falei Você vai ficar rodando Rodando E vai aumentando A sua possibilidade De chance ali Pra você tá conseguindo Essa moeda dourada aí Beleza, pessoal? Então é isso Eu vou tá deixando Todos os links aí Na descrição Do vídeo Olha lá Passou a amarela ali, viu? Do vídeo aí E quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau Vou pegar a dourada agora É agora É agora Vai Passou a dourada Cadê a dourada? Vem, vem, vem Ah, não Tem que pegar uma douradinha aí É, galera Não cai moeda dourada Aqui não Nessa bagaça Será que vem? Estou com sorte? Não É, não acredito É, então Galera É isso aí Eu vou nessa aí Porque essa moeda dourada Não vem tão cedo não Valeu, galera Vou nessa Tchau 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 Tchau